Dizera que viesces ao meu coração E me negriasses com tua presença Para me esquecer de meus males E me abraçando contigo, Jesus Sejas para mim mais atraente Do que o mundo e suas seduções E assim te ame mais inteiramente E me faças livre de toda a tentação Vem que eu sou o pão desforte Cresce de mim, te alimentarás Não me transformarás em ti Mas te transformarás em mim Vem que eu sou o pão desforte Cresce de mim, te alimentarás Não me transformarás em ti Mas te transformarás em mim Minha alma é morada estreita Pra te receber, te alimentarás Senhor, Senhor Ouço tua voz e me aproximo Bendigo, enfermo que eu sou Tu és meu Deus Tu és meu Deus Tu mesmo me ouvirás Não recortes Pobre por mim Pra que eu, bendigo, enriqueces em mim Tua vida em mim Tua vida em dias a mim Vem que eu sou o pão desforte Cresce de mim Cresce de mim, te alimentarás Cresce de mim, te alimentarás Não me transformarás em ti Mas te transformarás em mim Vem que eu sou o pão desforte Cresce de mim Cresce de mim, te alimentarás Cresce de mim, te alimentarás Não me transformarás em ti Vem que eu sou o pão desforte Obrigado.